Muita gente acha que a Champs-Élysées é a avenida mais luxuosa da França. Só que não. A gente pode considerar a Avenida Montaigne como o endereço de maior prestígio, de mais luxo aqui da capital francesa. Essa avenida, ela fica pertinho da Champs-Élysées e ela se encontra com a Champs-Élysées e com a Avenida Georges Saint. No meio disso tudo, com outras ruazinhas aí que fazem parte desse circuitinho, a gente tem o que é chamado de Triângulo de Ouro, Triângulo d'Or. Por aqui, a gente encontra várias lojas das grifes mais famosas e célebres do mundo e também flagships e também as mesões, os ateliês. Diferenças, loja a loja, como a gente conhece, pontos de venda. Flagship é a loja de conceito, que apresenta muito mais a história da marca, além de ser só um ponto de venda. E meson atelier é onde dá origem, onde nasce, onde estão os diretores criativos, a equipe de design, onde nascem as peças e o que a gente vê por aí nas lojas e principalmente nas passarelas de alta costura e das semanas de moda aqui em Paris. Aqui, pra vocês terem noção, a gente tem a flagship da Dior, a gente tem a flagship da Balmain, a gente tem a flagship... Ai, não é flagship. É meson. A gente tem a meson da Dior, a gente tem a meson da Balmain, a gente tem a meson da Givenchy e algumas outras também. Aqui é um endereço super célebre, que eu também tenho um carinho muito especial, porque foi o meu primeiro endereço aqui em Paris, onde eu morei. Eu morava na Rue Marbuffe, quando eu cheguei aqui, que fica logo aqui atrás da Avenida Montaigne, atrás do Plaza Athénée. E o Plaza Athénée é outro endereço super interessante daqui desse Triângulo de Ouro. É um dos hotéis mais estrelados e famosos aqui da França, que reúne e atrai esse público que deseja o luxo. E, claro, chega aqui e encontra uma oferta que faz sentido para o seu próprio lifestyle. Então, ele se hospeda num hotel desses e aí ele compra numa loja dessas, compre um vestido em um, um sapato em outro, vai nos restaurantes bacanas que também estão por aqui. Então, tudo isso cria uma oferta, vamos dizer, quase que perfeita e muito bem estrategicamente pensada para atender esse consumidor. E aí eu venho aqui para ver o que as lojas estão fazendo, ofertando, criando e também para reparar no que esse consumidor está desejando e como ele se comporta aqui. Como ele se comporta dentro do hotel, como que ele se comporta dentro de um restaurante, o que que eles pedem, o que que eles bebem, como que eles colocam a bolsa. Será que coloca no chão? Ou será que é igual no Brasil que você pede uma cadeira para colocar a sua bolsa? Tudo isso mostra para a gente, a gente consegue, com um olho, um olhar treinado, entender a relação das pessoas com as marcas e das pessoas com os produtos, os objetos, a materialidade. E aí a gente começa a entender, a achar, a identificar alguns pontos interessantes para criar estratégias para esse tipo de público. Porque a gente consegue entender o que que eles gostam, como que eles se relacionam e outros detalhes importantes também. E aí a gente vê esse comportamento, a gente vê o street style, a gente vê como as pessoas estão usando esses produtos, como que eles combinam bolsa com sapato, como é que são os cortes dos ternos dos homens e as joias. Enfim, a gente consegue ver isso na prática também. Então, a Avenida Montaigne é um super ponto de inspiração e de pesquisa para a gente ver o que que as marcas de luz estão fazendo e o que que esse público também está comprando, fazendo, consumindo e desejando. Tem mais conteúdos por aqui, vídeos e GTVs que mostram um pouquinho mais dessa rua tão icônica, charmosa, linda e luxuosa de Paris. GTVs que mostram o que as marcas de luz estão com o que as marcas de luz e 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 as marcas de luz. Obrigado.